Esse vídeo foi gravado por feirantes da Feira Hippie e da Feira da Madrugada, que acontecem no mesmo lugar, no setor Norte Ferroviário, em Goiânia. Eles se desentenderam e houve até confronto após uma disputa pelo espaço para montar as bancas. O caso precisou ser intermediado pela polícia militar. Ninguém saiu ferido. Tudo começou depois que os vendedores da Feira Hippie começaram a abrir também nas sextas-feiras. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Valdivino da Silva. Ele é presidente da Associação da Feira Hippie. Ele me dizia que a necessidade de abrir, de funcionar na sexta-feira, tornou-se fundamental e determinante para o funcionamento da Feira Hippie, que é super tradicional, é a maior feira aberta da América Latina, existe há mais de 20 anos. E, nesse momento, existe um confronto entre o pessoal da Feira Hippie e o pessoal que trabalha na Feira da Madrugada. Eles atuam no mesmo local. Acontece que o pessoal da Feira da Madrugada vai até às 7 horas da sexta-feira de manhã. E o pessoal da Feira Hippie quer entrar justamente nesse horário. Está aí, então, o grande confronto, a grande dificuldade que eles vêm encontrando para fazer com que tudo ocorra. O Valdivino, me explica, então, como que estão as negociações entre o pessoal da Feira Hippie com o pessoal da Feira da Madrugada para que tudo funcione, para que uns possam trabalhar e os outros também. Não é questão de luxo, é necessidade. A Feira Hippie precisa trabalhar na sexta-feira. E o fundamental disso é que, quando foi se instalar até essa própria Feira da Madrugada, foi para resolver um problema de invasão que tinha na rua. Só que hoje, essa realidade não foi atendida. Continuam-se os invasores na rua e ainda tem a Feira da Madrugada. Então, hoje, a Feira Hippie sofre em todos os sentidos. E o que nós estamos esperando por parte do Poder Público, a sensibilidade de querer nos ajudar nesse sentido. Entender um horário que fique bom para a Feira Hippie e que também não possa atrapalhar, no contexto geral, a própria Feira da Madrugada. Eu peço atitude por parte do Poder Público. Eu acho que o secretário que está aí é novo, pode tentar harmonizar essa situação, porque a Feira Hippie hoje pede socorro. E nós sabemos que tudo que está em volta ali é por causa da Feira Hippie. Então, a Feira Hippie, se continuar da forma que está, a Feira Hippie, a tendência é desaparecer e se migrar para outros lugares. Hoje, parte dos invasores faz parte da Feira, gente da Feira da Madrugada faz parte da Feira Hippie, gente de outras partes de Goiânia faz parte. Por quê? A Feira Hippie hoje não é autossustentável. Ela não dá conta mais de fazer com que os feirantes honrem os seus compromissos.